Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue a indicação do delegado da Polícia Federal, Tiago Severo de Resende, a um cargo na Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. Resende foi designado para função em 16 de maio, dias antes de indiciar os suspeitos de ameaçar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. A decisão do delegado provocou surpresa na defesa dos investigados Rodrigo Mantovani Filho, a mulher dele, Andréia Munarão e Alex Zanatta. Isso porque, em fevereiro, ao contrário do delegado anterior que cuidava do caso, que não viu indícios de crime, Tiago Severo atribuiu aos três o crime de calúnia. O delegado acrescentou o agravante de o suposto crime ter sido cometido contra funcionário público em razão de suas funções. Silvio Navarro, senadora e Rogério Marinho também pediu ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, que a nomeação do delegado federal, Tiago Severo, que, digamos, ressuscitou esse caso, essa nomeação do delegado pré-Europol, seja suspensa enquanto as investigações estiverem em curso. Paulo, eu não conheço o trabalho do delegado, não conheço a carreira, a trajetória dele. O problema é que essa história é ruim. A forma como essa história aconteceu, ela é ruim, porque ela tem cara de premiação, de promoção. Tem cara de ter sido mandado para a Europa num cargo que é um cargo num misto diplomático, é quase um adido ali. Vai funcionar como alguém que passa informações para a Europol, que funciona ali na Europa, para o Brasil. É um cargo diplomático, ou seja, uma premiação, é um cargo político. Por quê? Porque ele reabriu um caso que já tinha uma pedra em cima, a história do aeroporto de Roma. O Brasil, até hoje, não sabe o que aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, com o filho do Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. O próprio ministro estava lá e três pessoas, um casal, que moram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. A gente sabe o que aconteceu com a família. Com eles, a gente sabe. Eles desembarcaram no Brasil depois dessa viagem, tiveram de prestar depoimento à polícia sem a presença de um advogado, tiveram a vida devassada, vasculhada pela polícia. A ministra Rosa Weber autorizou operações da Polícia Federal contra CPFs, contra cidadãos, sem saber o que de fato aconteceu. As únicas pessoas que sabem o que aconteceu, pelo menos segundo a imprensa, se for verdade o que o jornal O Globo publica, é o jornal O Globo. Eles produziram uma tirinha, um gibi, com um tabefe, o óculos voa. Sempre bom a gente mostrar a imagem, porque é um clássico, lembra o Batman, aquele plash, plum, o óculos voa. Tem ali um garoto que não lembra em nada o filho do ministro Alexandre de Moraes, que já é adulto, mas é o que se sabe. Por quê? Porque houve uma perícia feita por profissionais que não são do ramo, quem reclamou? A associação dos peritos. Reclamou, falou, olha, esse trabalho está mal feito. Aí está aí, o gibi. Só esse profissional de arte, da editoria de arte do jornal O Globo, sabe o que aconteceu, com detalhes, o óculos voador, aquele garoto que parece também, não se parece em nada, repito, com o filho do ministro Alexandre de Moraes, o semblante plácido ali do ministro, é isso. Lembra pra mim o gibi do Batman, aqueles antigos. Pois bem, tirando isso, o que a gente sabe? Temos um vídeo do ministro Alexandre de Moraes dizendo para os familiares ali, para aquela família, vocês serão identificados, bandidos. Isso a gente viu, esse vídeo a gente tem. E todo o resto? Não sabemos, porque Dias Toffoli não quer que o Brasil saiba. Onze meses, dia 14 de julho faz um ano, que o Brasil não pode ter acesso a essas imagens. E a pergunta que fica é por quê? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Se houve agressão verbal, grosseria, calúnia, que é o caso do crime que está sendo imputado, aí está o vídeo, não sei se a gente vai subir o áudio. Mas vamos lá, ele vira e fala bandido nessa hora. Tá aí, essa é a imagem que a gente tem. Isso é o que a gente sabe sobre aquele dia. Todo o resto está guardado a sete chaves no Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica é por quê? Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Alguém é assaltado. E aí tem uma câmera de segurança que flagrou aquelas imagens. Por que você não mostra aquelas imagens para provar que foi assaltado? É simples assim. Houve um acidente de carro, por exemplo. E tem imagens da câmera, da rodovia, do estabelecimento comercial. Mostra as imagens e prova que houve um acidente. E os culpados devem ser punidos. Se alguém ali cometeu algum tipo de agressão contra o ministro Alexandre de Moraes, eu defendo que seja punido. A letra da lei. Se houve calúnia, que seja punido. E aliás, a partir de um certo tempo para esse crime, isso implica em prisão. Mas por que não pode mostrar as imagens? Porque as imagens guardam uma história que talvez não interesse a uma das partes. E aí finalizo, Paula. Uma das partes, os advogados da família Mantovani de Santa Bárbara do Oeste pediram três ou quatro vezes acesso às imagens. Eles querem que elas sejam mostradas para o Brasil inteiro. A outra parte envolve o ministro Alexandre de Moraes e seu filho, que não querem que as imagens sejam mostradas. Acho que eu não preciso falar mais nada. Pois é, consta. Esse é um caso bastante atípico, para dizer o mínimo, para além de todas as razões aqui já, muito bem pontuadas pelo Silvio. Na segunda-feira, quando nós trouxemos essa informação aqui, que a Polícia Federal havia recuado, voltado atrás, mudado a interpretação do caso, com essa nova leitura do delegado da Polícia Federal, a gente ficou aqui questionando, né? O que será que tinha acontecido? Será que houve uma nova prova? Apareceu alguma coisa diferente? E aí no dia seguinte nós trazemos então essa informação de que esse delegado, esse novo delegado, que resolveu indiciar o trio por crime de calúnia, havia recebido esse cargo na Europol. E aí, algumas coincidências abrem margem para interpretações. São, são muitas coincidências. O pessoal no chat gostou da minha ironia, que eu detesto, e eu talvez tenha que usá-la uma vez mais, mesmo detestando, né? Porque é perigoso falar o que a gente pensa sobre esse caso, né? A análise é muito clara. Veja, aliás, parabéns pelo jornalismo de ponta, independente da Revista Oeste, mais um motivo pelo qual todo mundo que está nos assistindo, que ainda não é assinante, deveria assinar agora mesmo a revista. Esse tipo de reportagem séria, que lança luz sobre aquilo que as autoridades adorariam manter às sombras. Mas a cronologia é um dado. A interpretação que cada um vai tirar da cronologia é com cada um, né? O delegado chegou à conclusão de que era para encerrar o caso, nada novo surgiu, um novo delegado surgiu e reabriu indiciando. E foi premiado. Essa é a cronologia, né? Nós não temos as imagens ainda, como o Silvio lembrou muito bem. Se fosse comigo e eu realmente tivesse sido vítima de uma agressão, eu ia ser o primeiro a querer mostrar as imagens, né? E os desenhos em quadrinhos da Globo não são substitutos à altura. Eu sei que a Globo faz um jornalismo incrível, mas a gente ainda tem um apego às coisas do passado. Por exemplo, ver as imagens reais é um pouco mais crível e convincente do que o desenho em quadrinhos da Globo, até porque a gente sabe que a idade do filho do Alexandre não é exatamente aquele menino em berbe que foi desenhado, um tapão no rosto com óculos voando. Ninguém acha que aconteceu de fato. Então, Paula, eu me permito... Está aí o desenho. Eu me permito o direito de suspeitar que, digamos assim, deve ter acontecido tudo ao contrário. Mas a gente sabe quem manda no país e obedece quem tem juízo. Então, por exemplo, o recado está dado. Alô, delegados, se vocês tomarem decisões que não agradem ao ministro todopoderoso Alexandre de Moraes, ele vai destituí-los do cargo e colocar alguém que entenda o recado. É importante no estado de direito novo da democracia relativa que o Brasil mira nos exemplos da Venezuela e está se mostrando um excelente aluno, é importante que a decisão esteja de acordo com a vontade do ministro Alexandre. Não precisa seguir lei, Constituição, isso é coisa ultrapassada. É preciso seguir a vontade do Alexandre. A Globo entendeu isso muito bem, está fazendo o jornalismo dela lá. A gente prefere a independência, mas, de novo, cada um é dono do próprio nariz e a audiência também escolhe aquilo que quer. Assessoria de imprensa, de projeto de ditador ou gente que faz jornalismo de verdade. Olha, Consta, embora você não goste muito, está fazendo muito sucesso as suas ironias aqui no nosso chat. A Solange Carvalho disse, amo suas ironias, Consta, maravilhosas. Muita gente aqui elogiando e endossando aqui o seu comentário. Deixa eu aproveitar, o Consta reforçou a assinatura da Revista Oeste. Quero trazer também aqui a manifestação no chat do Marcos. Giovanni, assinei por 10 anos, estou pelo livro, que venha mais 10 anos aí para a Revista Oeste. Vida eterna, obrigada. Ele que é de Caxias do Sul, obrigada pela confiança, pela assinatura. Lembrando que em março nós completamos 4 anos. Fizemos aí um grande auê, uma grande festa para celebrar esses 4 anos. Disponibilizamos uma assinatura de 10 anos aqui da revista. Quem assina, quem adere a essa campanha de 10 anos recebe um livro físico com uma coletânea de grandes textos aqui dos nossos jornalistas da Revista Oeste. Um livro físico, impresso, que é um presente aqui da Revista Oeste para você que confia no nosso trabalho. Então, você que está chegando agora, tem muita gente conhecendo Oeste Sem Filtro todos os dias. Então, quero dar as boas-vindas e convidar você a entrar aqui no site, revistooeste.com.bracine. Lá você vai entender, tem um passo a passo muito rápido para você fazer parte aqui da nossa comunidade da Revista Oeste, assinar a nossa revista digital todas as sextas-feiras, um conteúdo inédito, é divulgado, é disponibilizado, publicado no site revistooeste.com. Em Estúdio Oeste, logo mais às 8h30 da noite, Silvio Navarro traz os grandes destaques, revela a capa da nossa edição. Então, convido mais uma vez você que está aí nos acompanhando, está do outro lado da tela, gosta aqui de Oeste Sem Filtro, corre lá no site para também se tornar nosso assinante digital. Agora a gente faz uma rápida pausa, vai para o intervalo comercial e volta já já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto